O que é o Vasco? E o para a cabeça de Mauro. Um a um Vasco e Curitiba no Maracanã aos 42 minutos neste primeiro tempo. Olha a cobrança do escanteio. A meia altura subiu. Gol! É do Curitiba. Tostão. Marca de 5 minutos. Segundo tempo. Dois Curitiba. Um Vasco. Vasco está tentando chegar. Está buscando o empate. Mas ele precisa da vitória. O empate não adianta. Aí Oswaldo. Chegada de Roberto. Pode fazer. Gol! Roberto para o Vasco na gama. 39 minutos neste segundo tempo. Dois para o Vasco. Dois para o Curitiba. Vai fechando o Vivim. A sobra de Mauricinho. Abertura para Paulo Roberto. Vai levantar agora para a boca do gol. Quem sabe agora. Atenção. A chegada. Gol! É do Vasco. Roberto Dinamite. Na marca de 45 minutos em 3. Vasco. Dois Curitiba. ends3 Taigue. Aaaaah. Agora... Dá pra ver.